Você sabe o que é a neurodiversidade? Um movimento liderado por pessoas autistas que traz componentes políticos, sociais, de saúde e até científicos. Para explicar o que é a neurodiversidade, eu recebo agora o professor Francisco Ortega, do Instituto Catalão de Estudos e Pesquisas Avançadas. Francisco Ortega é filósofo formado, graduado em filosofia pela Universidade Computense de Madrid, com doutorado em filosofia pela Universidade de Bielefeld, na Alemanha. Professor Francisco, muito bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Então, o professor está concedendo essa entrevista falando diretamente de Barcelona. Professor, primeira pergunta já trazendo o tema da nossa conversa. O que é a neurodiversidade? Qual a origem do termo? A neurodiversidade é um conceito que surge na mirada do século, fim do século passado, 1999, quando uma socióloga australiana, Judy Singer, é a mesma portadora de autismo, ela acunhou o termo para falar de uma nova forma de diferença entre as pessoas. Da mesma maneira que existem diferenças de gênero, de raça, etc., ela acunhou esse termo para falar de diferenças biológicas que se dariam a partir da forma diferente como funcionam em alguns tipos de cérebros das pessoas. Então, seria um pouco a partir dessa diferença cerebral que ela acunhou o termo neurodiversidade para se referir a essas pessoas. O que é importante? Que ela está falando de diferença e não de doença. Então, esse termo sirve para o que a gente chama de despatologizar, algo que era considerado uma doença, uma patologia, agora é visto simplesmente por uma diferença humana. Uma diferença humana cujo correlato seria que deve ser respeitada e não deve ser tratada de ser curada ou estigmatizada. Então, esse movimento para ela, esse movimento da neurodiversidade, segue o mesmo caminho do movimento, por exemplo, da deficiência, dos portadores de deficiência, etc., que ganham direitos na sociedade, direitos no trabalho, direitos e tal, e que não são vistos como doentes. Então, essa é uma questão importante. A ideia são diferenças que são biológicas, que são indivíduos cujos cérebros funcionam de maneira diferente. No caso, a neurodiversidade se aplicava principalmente, originalmente, às pessoas portadoras de autismo, do transtorno do espectro autista, mas também se usa cada vez mais para falar de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e outras questões. Então, essa seria um pouco a ideia do movimento e de quando surgiu. Essa seria uma ideia, mas que deu lugar a um movimento social, um movimento, igual que existe o movimento LGBT, o movimento de surdos, o movimento de deficientes, seria um pouco o movimento da neurodiversidade, e que ao mesmo tempo dá lugar também a estudos, todo um campo. Então, ele começa com um grupo de pessoas autistas, a primeira pessoa que cunhou o termo, a judicinha, também uma pessoa com autismo, mas no chamado grau de autismo mais leve. Então, aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, o senhor colocou já outras questões também, outras condições de saúde, como a dislexia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu pergunto primeiro, essas outras condições diferentes, chamadas de neurodiversidade, elas já fazem parte hoje desse movimento da neurodiversidade? E aí, completando a pergunta, já entra numa questão polêmica, porque existe um grupo de famílias de pessoas com autismo mais severo que se opõem à ideia de tratar a condição do autista como apenas uma diferença, que defende que sim, é uma questão de doença e pede, inclusive, tratamento para os seus filhos. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente essas diferenças de grau, diferentes graus de autismo, e como esse movimento está abrangendo outras condições também relacionadas ao funcionamento do cérebro. Primeiro, em relação ao grau. Primeiro, a gente tem que diferenciar um pouco a situação, de alguma maneira, sobretudo nos Estados Unidos, onde essa questão é muito forte e muito polêmica, da situação, por exemplo, no Brasil. Quando a gente fez a pesquisa empírica no Brasil, junto a associações de pais que a gente trabalhou, profissionais de saúde, etc., há uns 10 anos atrás, a neurodiversidade era uma questão ainda muito incipiente no Brasil. A questão no Brasil era outra, a questão no Brasil era como que eu consigo acesso a serviços de saúde para meu filho com autismo, como que eu consigo acesso à inclusão escolar para meu filho. Estava começando a questão da inclusão no mercado laboral, era diferente, era problema de meu filho precisa de serviços e não sei onde levar ele. Essa era um pouco a questão, enquanto que nos Estados Unidos, essa parte já estava coberta, como estava coberta, já se começava a discutir outras questões. Então, no Brasil, era um pouco estranho, quando ainda não se tinha acesso a serviços, discutir se o autismo é uma doença ou não. Então, isso para começar. No momento que isso já entra no Brasil, essa questão se coloca mais de forma mais plena. Por quê? Porque o autismo é um espectro, por isso se fala de transtorno do espectro autismo. O que quer dizer que é um espectro? Que existem formas que a gente poderia considerar formas mais brandas do trastorno, formas mais leves, e existem formas do autismo severo, que é aquele autismo infantil, as crianças que não falam, que às vezes batem na cabeça, que têm incontinência, etc. O autismo de alto funcionamento, que seria o típico do filme Reimann, esse autismo de habilidades excepcionais. Então, se é um espectro, onde estabelecer o ponto de corte? Onde dizer a partir daqui é doença, a partir daqui é diferença? A partir daqui eu preciso tratamentos, a partir daqui eu preciso apenas, simplesmente, ser considerado como diferente e acesso a direitos. Os outros também têm direito a acesso a direitos, mas ao mesmo tempo considerados doentes. Isso nos Estados Unidos provocou debates muito fortes, por um lado, entre as associações de pais, com crianças autistas, nas formas mais severas, do outro lado, os ativistas autistas falando em primeira pessoa de si mesmos, dizendo, eu não sou doente, eu sou diferente. Essa seria um pouco essa questão, é um tema polêmico, é um tema difícil, é muito difícil para uma mãe que tenha uma criança, de uma forma muito severa de autismo, que essa criança é simplesmente diferente, que tem que ser respeitada, e que a mãe está causando algum tipo de opressão sobre essa criança. Segundo, a questão das outras condições. As outras condições entraram depois. O autismo, ele, sobretudo nos Estados Unidos, é um movimento identitário muito forte. Eles são muito fortes, muito articulados, etc. Então, essa seria um pouco a dimensão política. As outras condições entraram mais dentro de questões que a gente poderia dizer de direitos sociais, inclusão no mercado laboral, etc. direitos, por exemplo, nas universidades ou nas escolas, crianças que sejam portadoras ou adolescentes portadores de trastorno, deficiência de atenção, ter mais tempo para fazer uma prova, por exemplo. São determinadas questões. Elas não se constituíram tanto como um movimento social, com interesses políticos mais fortes, entendeu? Então, estabeleceria um pouco essa ideia. Claro que o termo, hoje em dia, se aplica a todas as condições, e, sobretudo, ele passou de ser um termo mais da contracultura a ser um termo mais de uma aceitação geral para falar, por exemplo, de neurodiversidade no mercado do trabalho, ou na escola, ou na universidade. Dentro dessa perspectiva da neurodiversidade, pegando um gancho um pouco nessa sua fala, se eu ver como é um possível desdobramento desse movimento, a separação das pessoas com autismo nesse espectro, chamada síndrome de Asperger, dos demais autistas, e até uma desclassificação desse pequeno grupo como uma doença, a exemplo do que já aconteceu em outros momentos, classificação de doenças. Em 1970, a Sociedade Americana de Psiquiatria considerava a homossexualidade como um transtorno comportamental, uma doença comportamental. Isso foi retirado do rol de doenças comportamentais, parece hoje uma coisa absurda, mas em 1970, isso aconteceu, não faz tanto tempo assim. É possível imaginar que dentro desses diferentes espectros do autismo, a gente vai também ter uma separação desse grupo que defende a neurodiversidade, bom, primeiro duas coisas, existem, por que que determinadas categorias, ou a gente diria processos de desmedicalização, ou seja, a medicalização é uma categoria que é considerada não médica, passa a ser considerada um problema de saúde, por exemplo, calvície, queda de cabelo, de repente se considera uma doença, começa a ser tratada. Existe também desmedicalização, condições que foram consideradas uma doença que de repente deixaram de ser. Homossexualidade, que era até a terceira edição do manual diagnóstico da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, o famoso DCM, era considerada uma doença. Por que que ela deixou de ser? Eu acho, eu tenho uma teoria de que existem dois tipos de mudança, mudanças nos códigos morais, ou mudanças de alguma maneira na estrutura própria biológica da pessoa, cognitiva, comportamental, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que categorias como a homossexualidade, se deve mais a uma mudança nas costumes, forte o movimento de contracultura nos Estados Unidos, um movimento gay muito ativo que de repente conseguiram que deixasse de considerar a homossexualidade um absurdo. Tanto é uma mudança nas costumes que hoje, quando alguém fala, por exemplo, um psicólogo fala de cura gay, a gente acha um absurdo e se pede que essa pessoa seja casada a seu registro de psicólogo, porque a sociedade em geral aceita como lhe parece um absurdo, entendeu? Foi uma mudança nos comportamentos. No caso do autismo, não é tanto uma mudança que de repente a gente acha um absurdo considerar um autista doente, é que a gente tem mais conhecimento sobre autismo. E a gente sabe que, por exemplo, muitos autistas que não se comunicavam, eles se comunicam com a ajuda de tecnologias assistidas, eles se comunicam com a ajuda de computadores, eles se comunicam com um facilitador que está desse lado, entendeu? Então, de repente, todas essas condições que a gente visualmente poderia achar aberrantes, uma pessoa com paralisia cerebral, que a gente veia e achava que visualmente essa pessoa tinha um retardo mental profundo, descobre que não. Quando tem a tecnologia apropriada assistida, essa pessoa se comunica. Então, isso é importante, esse câmbio. Isso faz que, de repente, na nossa sociedade, cada vez mais, a neurodiversidade se considere uma diferença e não uma doença. No caso do autismo, a categoria de Asperger, que era a categoria considerada o autismo de alto funcionamento, na última edição do manual diagnóstico de 2013, do DCM, ela desapareceu, ela foi subsumida dentro do trastorno de espectro autista. Isso não foi uma boa notícia para os Asperger, porque, de repente, quase um milhão de Asperger nos Estados Unidos passaram a não ter mais direito a serviços. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm direito a serviços especiais, de assistência, de outro tipo, em função de um diagnóstico. Se você, de repente, não é considerado mais portador dessa doença, automaticamente você perde os direitos. Então, o que levou a essa categoria a assumir. Por outro lado, o movimento identitário, todos os movimentos identitários funcionam na forma de uma homogenização interna. Ou seja, o que importa é a diferença de nós com os outros grupos. Não há diferença dentro do grupo. Ou seja, não interessa a diferença entre os autistas. Interessa a diferença entre os autistas frente aos neurotípicos. Então, por exemplo, nesse debate que mencionávamos antes com as mães, as mães que dizem as ativistas autistas, como você disse que meu filho não é doente, você que não é doente, você é quase uma pessoa normal, fala, faz de tudo e diz que meu filho é como você, não é. E aí os ativistas dizem, não, é toda a mesma coisa. Porque isso é o que mantém a coerção do movimento político. Então, se fiz claro, no momento que existe dentro do movimento diferenças, aí que você começa a dizer, bom, então, isso sim, isso não. O movimento que faz forte é que entre eles são iguais, eles são diferentes em relação ao outro, no caso neurotípico. Tá, professor, aí a gente, aproveitando essa fala e entrando nessa questão polêmica que tem, essa divisão, acaba que esse movimento, ele gera uma divisão entre as pessoas autistas com grau mais severo, principalmente com seus familiares, e agora isso faz, inclusive, dentro do próprio grupo das pessoas que foram diagnosticadas com a síndrome de Asperger, como é que isso pode, a retirada dessa classificação pode trazer prejuízos a algumas pessoas do grupo em função das diferenças internas. Mas, colocando o principal ponto de polêmica, existe um grupo procura, que são esses que defendem que o autismo deve continuar sendo considerado como doença, inclusive para ter direito ao tratamento, e o grupo dos ativistas que consideram que não, que eles devem ser reconhecidos como pessoas diferentes, que isso não é doença, então não é passível de tratamento. Mas aí tem um ponto que é bem interessante, que o senhor traz nos seus textos publicados sobre o assunto, que é um ponto de convergência entre esses dois grupos que têm essa diferença de entendimento, que é a diferença justamente na questão do tratamento, que ele sairia de um paradigma, de um ponto de vista psicanalítico, para um ponto de vista cerebral. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que isso significa. Sim. Bom, essa questão foi muito forte, sobretudo nos Estados Unidos, porque é diferente da situação no Brasil, nos anos 60. Nos Estados Unidos, durante os anos 60, a psiquiatria estava muito dominada pelo psicoanálise. Casi todos os professores de psiquiatria eram psicoanalistas, então a visão psiquiátrica era basicamente psicanalista. Hoje em dia, sobretudo nos Estados Unidos, a psiquiatria, digamos, oficial, ela é biológica, e a psicoanálise tem ficado de lado. Então esse paradigma psicoanalítico clássico norte-americano, de alguma maneira, difundia essa ideia de que os pais, sobretudo as mães, elas eram responsáveis pelo tratamento, pelo autismo de seus filhos. A ideia de a mãe geladeira, todas essas metáforas que apareciam, a mãe geladeira, a mãe é muito fria, a mãe é incapaz de transmitir carinho ao filho, e pelo tanto o filho é autista. Levaram em muitos casos a separar os filhos das mães, etc. Eu acho que no Brasil a situação é um pouco diferente, porque a psicoanálise brasileira, ela não tem caído nessas visões absolutamente simplificadas da psicoanálise, ela tem entrado muito forte nos serviços públicos, ela tem influência em outras questões, e isso não é tão forte, mas sobretudo no campo dos Estados Unidos, levou a isso, a visão de que a psicoanálise, de alguma maneira, ela tem uma visão absolutamente negativa do autismo, estigmatizante, etc. Então, essa visão neurológica é interessante, porque o movimento que fazem os autistas, é um movimento de redefinição. No momento que eu digo que o autismo é cerebral, ele escapa de todas as visões da psicologia, ela não é uma questão psicológica, ela não tem a ver com a relação intrafamiliar, etc. A causação, a causa, a etilogia, como se diz na medicina, ela é biológica. Então, esse seria o movimento. Você sai da psicologia para cair na biologia, mas ela é biológica não é enquanto doença, é enquanto diferença. Ou seja, ela vai para a neurologia, mas não se diz, não, eles não estão dizendo que o autismo é um transtorno cerebral. Não, eles estão dizendo que o autismo é uma diferença cerebral. Essa é a questão. Ou seja, ir para a neurologia é uma forma de escapar da visão estigmatizante de uma certa psicoanálise e ao mesmo tempo redefinir a condição como uma diferença e não mais como uma doença. Uma diferença ser respeitada, em alguns casos comemorada incluso, frente a uma doença ser tratada. Professor, eu trago aqui uma pergunta também de uma professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, e é um ponto que já foi tratado um pouco, que é a questão da educação. Ela pergunta se, a professora Maria Paula Zaituni, ela pergunta se a partir do conceito da neurodiversidade, a partir desse movimento da neurodiversidade, é que se desencadeou o entendimento de práticas pedagógicas mais inclusivas. Eu pergunto, completando, se esse movimento tende a ter impactos no sistema educacional. Esse movimento tende a ter muito impacto no sistema educacional, muito impacto no sistema laboral, de trabalho, e muito impacto na própria investigação, na própria pesquisa, na psicologia e na biologia. Por quê? Porque, de repente, a gente vê cada vez mais pesquisadores, eles mesmos, que são autistas. Pesquisadores autistas trabalhando com outros pesquisadores para ajudar a entender a condição melhor. Então, essa seria um pouco, de alguma maneira, o conhecimento que a gente tem cada vez mais do transtorno, ele está mudando em função da participação dos próprios autistas como pesquisadores em essas pesquisas. Essas pessoas já estão mudando o status quo, a ideia de que, não sei, várias coisas que se acreditavam. Autista não tem empatia, etc. Então, a gente vê que eles têm empatia, que todas essas coisas eram simplesmente, não correspondiam à realidade. Então, isso está mudando. Por exemplo, na Associação de Psicologia no Reino Unido, o termo neurodiversidade, ele entrou no mainstream da própria pesquisa psicológica, ou seja, a ideia da própria neurodiversidade. Então, está mudando nas próprias pesquisas, está mudando no mercado de trabalho, onde cada vez mais são incluídas pessoas com neurodiversidade, porque se considera que elas têm, não somente por questão de quotas para indivíduos com deficiência, mas porque se acredita que essas pessoas têm capacidades diferentes que podem ser importantes para o mercado de trabalho. Por exemplo, pessoas com TDAH, que muitas vezes se acredita que podem ter uma criatividade maior, uma capacidade de focar em assuntos concretos, pessoas com dislexia, que têm também uma criatividade mais exacerbada, autismo, que está muitas vezes mais ligada à concentração, a tarefas mais sistemáticas, a indivíduos mais detalhistas, ou seja, isso serve para a inclusão laboral e, sobretudo, a inclusão educativa muito forte de adaptar o sistema educativo às necessidades da neurodiversidade. Ou seja, alunos autistas, por exemplo, que às vezes funciona mais com uma linguagem mais de números, mais de formas, que é uma linguagem mais escrita, adaptar um pouco o ensino a essas capacidades. Ou seja, eles pedem, eles estão dizendo não, não, a gente não tira nota baixa porque não se é inteligente, é que a forma como estão feitas as provas não se adapta um pouco à visão como a gente aprende, entendeu? Então seria um pouco mudar os próprios currículos, e vamos adaptá-lo às necessidades dessas pessoas. E falando em linguagens, qual é o impacto, como o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, principalmente no caso da internet, colaboraram para a inclusão, para o surgimento desse movimento e até para que o movimento da neurodiversidade tenha ganhado tanta força? Isso foi fundamental. Eles dizem que a internet para eles é como a linguagem de sinais para os surdos, ou o sistema braille para os cegos. Eles participaram para indivíduos que muitos deles têm dificuldade para encontros pessoais, têm dificuldade em ambientes onde tenha muitas pessoas, se sentem com muita ansiedade, poder ter uma interação, que não precisa disso. Foi uma revolução, de alguma maneira, a transformação da própria ideia da neurodiversidade em um movimento social, em um movimento, incluso, político, ela está muito relacionada a vários fatores. Uma é, por exemplo, o impacto nos Estados Unidos, tanto primeiro do movimento negro, como depois do movimento surdo, que fizeram mais ou menos o mesmo caminho. Todo o impacto dos movimentos das deficiências, o feminismo também, que contestou essa visão que tinha a psicoanálise norte-americana dos familiares, das mais, e sobretudo a internet, entendeu? Então a internet se voltou em uma coisa fundamental, uma ferramenta fundamental, sem contar todas as possibilidades da internet e da própria informática, para pessoas que tinham dificuldade de, por exemplo, não falar, e poder falar com a ajuda de sintetizador de voz, etc. Tudo isso fez que muitos indivíduos que a gente acreditava que eram pessoas com um retardo mental profundo, de repente estavam aí com um mundo interior muito rico e somente precisavam da tecnologia que facilitasse a eles essa forma de se comunicar. Do ponto de vista ainda do movimento da neurodiversidade, há também uma grande preocupação com o avanço da medicina genética. E sobre isso, o ponto principal é a possibilidade de se identificar ainda durante a gestação que uma pessoa pode ter o desenvolvimento do autismo depois do nascimento. Quais são as questões éticas e sociopolíticas envolvidas nesses avanços da medicina genética e por que elas preocupam os defensores da neurodiversidade? Bom, aí tem várias questões. Primeiro, o problema, uma coisa que eu acho problemática no movimento da neurodiversidade é que como muitos movimentos identitários, eles assumem que a posição de todas as pessoas que fazem parte desse movimento é a mesma, não é verdade. Pesquisas empíricas feitas, por exemplo, nos Estados Unidos sobre modificações genéticas e autismo mostra que tem indivíduos com posições de todo tipo, se não todo mundo é contra, eles acham que mesmo que eles se considerem diversos, se não doentes, mas que têm alguns sintomas do autismo que eles consideram desagradáveis, que gostariam de não ter ansiedade, depressão, para o que seja, entendeu? Então, não existe um pouco essa visão de que todos pensam da mesma maneira, esse seria um pouco um problema, mas, obviamente, as possibilidades de testes genéticos intrauterinos, ela é complicada primeiro desde um ponto de vista bioético, mas ao mesmo tempo prático, se a gente acha que o autismo é um espectro que cobre os autistas que dizemos de muita inteligência, o que antes se chamava de Asperger, aquelas crianças que têm um autismo profundo, qual é o ponto de corte para dizer, não, essa criança, essa gestação vai ser interrompida e aqui não, se aqui é impossível determinar quando estamos falando de um autismo, se a gente em algum momento achasse o famoso gen do autismo que não existe, como não existe gen da esquizofrenia, nem da depressão, nem do transtorno bipolar, mas se um conjunto de genes que na interação com o ambiente dá lugar a uma certa condição ou uma certa propensão para desenvolver uma certa condição psiquiátrica, a gente vê que mesmo que se achassem esse conjunto de genes, etc., seria de quê? Do profundo, seria de alta performance, quem vai decidir? Qual é o ponto de corte para dizer aqui interrompa a gestação, aqui não, aqui esse indivíduo ele vai ter com a devida ajuda em um ambiente adaptado para poder ter uma vida que se considere feliz e não deixe de desenvolvimento, são problemas muito sérios que preocupam a comunidade e preocupam no movimento da deficiência, sobretudo preocupam porque pesquisas empíricas feitas com aconselhadores genéticos, por exemplo, no caso de questões como síndrome de Down, mostra que existe uma propensão nessas questões para interromper a gestação, ou seja, que os próprios aconselhadores já aconselham isso, então todas essas questões bioéticas super importantes que a gente tem que ter muito cuidado. Professor Francisco, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês. E eu agradeço também a você que nos assistiu, acompanhe todas as entrevistas da TV Senado pelo nosso canal no YouTube, inscreva-se e faça como mais de um milhão de brasileiros que acompanham as notícias do Poder Legislativo direto da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Obrigado e até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto